O Divino trazendo agora informação, a Prefeitura de Goiânia lançou hoje o IPTU 2024 e o Divino vai trazer informações de facilidades e como você pode fazer para pagar. A pergunta que as pessoas se fazem, vai ser entregue em casa, tem que entrar na internet, qual é o caminho para pagar o imposto predial e o territorial urbano? Divino Rufino, boa tarde para você. Boa tarde, Oloares, boa tarde a todos que estão ligados no Balanço Geral. Oloares, o IPTU 2024 abrange mais de 790 mil casas, 790 mil imóveis. E o cálculo geral do IPTU 2024 ficou assim, é o IPTU 2023 mais 4,68%, que é a inflação oficial do país. Eu estou aqui com o secretário de Finanças Vinícius Henrique Alves, a coletiva de imprensa terminou agora há pouco e daqui uns dias começam a chegar já os talões, os boletos nas casas dos moradores. Secretário, quais são as formas de pagamento? Nós temos a opção pelo pagamento à vista e lembrando que o contribuinte, se optar por essa opção, terá 10% de desconto pelo pagamento à vista, vence dia 20 de fevereiro. Ou caso o nosso contribuinte quiser optar pelo parcelamento, ele tem até 11 vezes, com a última parcela vencendo dia 20 de dezembro. E as opções de pagamentos é a vista, através de pagamento via PIX, pelo aplicativo, pelo site, ou parcelamento pelo boleto, ou parcelamento pelo cartão de crédito também. Só que aí lembrando que o nosso contribuinte precisa observar junto à sua instituição financeira, seu banco, se caso não vai ter mais algum acréscimo, caso ele opte pelo pagamento pelo cartão de crédito. O pagamento via PIX, que foi implantado no ano passado, continua. A novidade é que agora o IPTU também desembarcou no aplicativo Prefeitura 24 Horas, que é o aplicativo oficial da Prefeitura. É isso, nós seguimos adiante com a missão de tentar levar esse imposto, que é muito importante para a nossa capital, é através dele que a gente consegue levar adiante as nossas políticas públicas, investimentos, asfalto, etc., mais claro, mais transparente, mais próximo da realidade do nosso cidadão goianiense. Nós precisamos saber que o cidadão, ao verificar o seu IPTU, o seu boleto, ele vai enxergar que aquele imposto reflete a realidade do seu imóvel, da sua casa, do seu apartamento, do seu lote. IPTU social, o número de famílias beneficiadas com a isenção do imposto, aumentou em relação a 2023. Esse é um dos grandes trunfos do nosso prefeito Rogério Cruz, que trouxe nesse Código Tributário. Iniciamos em 2022 com 120 mil famílias, onde, Minto, iniciamos em 2022 com 120 mil reais o teto do valor venal. Então, imóveis em Goiânia com até 120 mil reais, em 2022 foi isento. Em 2023 passou a ser 140 mil reais e agora em 2024 será 157 mil reais. Então, ou seja, o contribuinte que tem um imóvel com valor venal até 157 mil reais, está isento do pagamento do IPTU. Esse boleto irá chegar até a casa do contribuinte, só que com a tarja de isento. Então, isso é justiça tributária, isso é justiça fiscal que está sendo entregue na prática para o nosso cidadão goianiense. Secretário, quem tiver dúvidas, quem quiser contestar o valor do imposto, a Prefeitura montou uma central de atendimento para isso. Sim, nós estamos ampliando os nossos canais de comunicação. Volto a repetir, para dar mais transparência e mais proximidade nessa comunicação com o nosso contribuinte. Então, nesse ano de 2024, além do site, além dos contatos por telefone, nós estaremos disponibilizando o chatbot, que é um mecanismo que ele vai poder, através do WhatsApp ali, conectar com os nossos servidores e tirar as dúvidas, questionamentos, pegar a segunda via de boleto, enfim, conseguir resolver o seu problema de forma remota. Porém, caso ele tenha alguma dificuldade com tecnologia ou queira optar por um atendimento presencial, a nossa central do IPTU vai ser repetida esse ano, porém, em um local diferente. Nós iremos levar essa central do IPTU para o centro de Goiânia, porque a gente já atinge dois objetivos com a ação só, que é levar a população de volta para o centro, para fomentar comércio, emprego e atividade na nossa região central. Vinícius Henrique Alves, secretário de Finanças, muito obrigado pela entrevista. Olá, Luares, a projeção da Prefeitura é arrecadar neste ano com o IPTU mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, recursos que obrigatoriamente têm que ficar aqui no município para cuchear obras. Obrigado, Divino. Obrigado aí pelas informações.